E olha só, a gente vai agora migrar, eu acabei de esquecer o que eu ia falar, uma loucura, mas a gente tem uma... O Henrique Castelli, lembrei agora, Henrique Castelli vai ou não vai para a reality show, hein? Porque ele, aparentemente, foi convidado para No Limite. Será que ele aceita? Dá uma olhada. Henrique Castelli em No Limite? O galã recebeu uma proposta generosa para participar do reality de sobrevivência, mas, infelizmente, teve que recusar devido a compromissos fora do país. Nós encontramos o ator numa festa de aniversário em São Paulo e aproveitamos para saber do eterno galã se ele toparia viver essa experiência do confinamento. Você toparia participar de um reality? Não sei. Eu não sei se eu aguentaria ficar, né? Eu sou muito ansioso, sou muito cheio de coisas, não sei se eu conseguiria ficar trancado assim. Mas poderia ser, sei lá, pode ser engraçado, né? Mas se eu tiver a opção de poder, na primeira semana, sair, você vai dar uma claustrofobia. Uma experiência. Mas eu acho bacana, eu adoro o programa. Mas não sei se eu consigo me enxergar ali dentro, mas quem sabe. E o Big Brother Brasil, toparia participar, Henrique? Boninho, fala comigo, bebê. Fala comigo, bebê, né, bebê? Mas não, 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 não teve nada, não. Eu estou com outros projetos agora, né, de novela, mas ainda não posso falar, mas talvez um pouquinho mais afastado daqui. Mas teatro também, ainda no segundo semestre. Vou deixar minhas coisas organizadas aqui para poder viajar. O que é que faz para tomar banho lá? Como é que, como é que é, você deve conhecer mais que eu. Como é que é o banho, como é que é o banheiro, essas coisas. Posso te dar duas opções. Você pode tomar banho de sunga, você pode tomar banho de cueca, ou você pode tomar banho pelado. Aí eles colocam a tarjinha. Aí coloca a tarja, mas as pessoas da casa estão vendo. Todo mundo, todo mundo. Haja a tarja, hein. Haja, não, não, não para mim. Haja a tarja. Que rio, hein. Não, haja a tarja para todo mundo, que eu quis dizer.